Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia para mais uma edição do programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. Começamos o mês de agosto, mês dedicado às vocações. Rezemos para que Deus continue enviando cada vez mais operários para a Messe. Senhor da Messe, Pastor do Rebanho, faz e ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito. Que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o Ministério Pastoral em tua igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. A Pastoral Familiar de Nossa Arquidiocese está se preparando para a Semana Nacional da Família. O evento tem início no próximo domingo e todos nós, enquanto família, somos convidados a vivenciar este momento. Os detalhes de toda a programação você confere agora nessa entrevista. A Semana Nacional da Família inicia este ano no dia 8, que se comemora o Dia dos Pais, e vai até o dia 14 deste mês, trazendo como tema Alegria do Amor nas Famílias. E para entendermos melhor sobre essa semana, nós vamos conversar agora com os coordenadores da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Teresina, Mazé Sampaio e Antônio Rodrigues. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, a gente é que agradece. Então, como será trabalhado o tema durante esses sete dias? Bem, a Semana Nacional da Família, que é um período forte da Pastoral Familiar, eu digo assim que a gente já começou a trabalhar desde o dia 27 de maio com a peregrinação do ícone da Sagrada Família, já preparando justamente para essa Semana Nacional da Família. E vamos trabalhar com o encontro do Hora da Família, mas tem uma vasta programação, só que ficou assim. Dentro de cada paróquia, durante a semana, não deixando de fazer os encontros do Hora da Família, faz também, acrescenta a mais, conforme a necessidade e os desafios que cada paróquia está passando a realizar a semana, as atividades planejadas por eles, por cada equipe da Pastoral naquela paróquia. O lema retrata a partilha. Como a Pastoral está pensando em trabalhar esse lema? O lema Dá e Recebe e Alegra a Ti Mesmo é uma partilha. A gente espera que a família, unidas, elas partilham. Esse amor, pai e filhos, e juntos, em oração, com fé, são capazes de resolver os problemas que se encontram, ou os problemas que aparecem, e assim levar para outras famílias como exemplo. E assim vão partilhando. Minha família partilha-se com a família do vizinho, com a da comunidade, com a da paróquia. E como vivenciar da melhor forma essa semana em família? Bem, as famílias reunidas, rezando o terço, não deixando de fazer o Hora da Família também. É importante, gente, porque aqui está se trabalhando o tema e o lema também. E, além de tudo, está voltado para o ano Amores Letícia, que este ano, o Papa Francisco decretou Ano Família Amores Letícia. Cinco anos de Amores Letícia. E ele pede que se aprofundem, inclusive no livrinho, que traz o Evangelho em Família. A Semana Nacional da Família é uma oportunidade para que a gente possa nos reunirmos em família, rezando o terço, fazendo a Hora da Família, fazendo acontecer, fazendo algo diferente, mostrando nós somos família, dando destaque para esta semana. Também, nas reuniões, nos encontros, tem sugestões de temas que provocam discussões, reflexões. temos esta semana essa oportunidade para se fazer e mostrar que somos famílias, que as famílias estão vivas e que é necessário e é um patrimônio da humanidade. E como foi pensada esta programação desta semana para acontecer aqui na Arquidiocese de Teresina? Bem, começa dia 7 a Missa de Abertura em nível de Forania. A Forania se reúne todas as paróquias em uma só e faz aquela abertura. É um sábado, geralmente é feito às 18 horas. No domingo, dia 8, a Missa de Abertura na paróquia, em nível de paróquia, com a celebração da Missa dos Pais. Durante a semana é feito os encontros, Hora da Família, Terço e toda aquela programação feita pelas paróquias. Nós deixamos à vontade cada paróquia fazer conforme a necessidade ou como estejam trabalhando. E o final de semana, o encerramento ficou sábado, dia 14, encerrando a semana com a Sexta Romaria das Famílias à Santa Cruz dos Milagres. Vamos sair, nós, principalmente da comissão, mas as paróquias também, já sei de mais carros que vão, ônibus, vão sair para amanhã, mas a programação lá é assim, às 15 horas, o texto da Misericórdia, pedindo a Misericórdia de Deus para as famílias. Depois, 15, 45, 16 horas, começa Hora Santa da Família, com louvor, com adoração ao Santíssimo Sacramento, com testemunho de famílias, até às 17 horas. Às 17 horas, a Santa Missa com o encerramento da peregrinação dos ícones da Sagrada Família e da Semana Nacional da Família, presidida pelo nosso diretor espiritual, o Padre Gonçalo. E para as pessoas que desejam adquirir esse subsídio, onde elas devem procurar? Deve procurar o coordenador da Pastoral Familiar em suas paróquias. Tem mais algum local que as pessoas podem estar procurando, na internet, adquirindo? Sim, você consegue baixar no portal Vida e Família. Se você não conseguir comprar, adquirir na sua paróquia, você também, durante a semana, não deixe de fazer. baixe ele no seu aplicativo ou no seu celular. Então, muito obrigada pela participação mais uma vez dos dois aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço e queria pedir às famílias, não só os agentes, as pessoas ligadas à Pastoral Familiar, mas todas as famílias. Vamos nos reunir esta Semana Nacional da Família. Vamos fazer a diferença, vamos mostrar que somos famílias, famílias unidas. Pedir a Deus que ilumine a gente, dê saúde, que a gente não tenha medo do trabalho que a gente está incumbido e que Deus abençoe todos nós e seja uma semana de grande proveito. E confira as atualizações da Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. em duas mãos Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac 1259 no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em duas mãos Neste primeiro domingo de agosto a igreja celebra a vocação sacerdotal. Estes homens que são chamados para assumir o ministério de guiar o povo de Deus pregando a sua palavra. No quadro Bons Conselhos de hoje vamos refletir sobre a missão sacerdotal principalmente nesse período de pandemia. Confira. E hoje a igreja celebra o dia do padre e por conta disso nós vamos conversar agora com o padre José Neri sobre essa missão sacerdotal principalmente nesse período de pandemia. Padre, muito obrigada por sua disponibilidade. Eu aqui agradeço ao programa Em Duas Mãos a você que se disponibilizou a vir até aqui em nossa casa para este momento sublime em nossa vida e que é um reflexo para toda a comunidade. Como foi para o senhor superar essas dificuldades impostas pela pandemia e ainda exercer a sua função a sua missão de sacerdote? A pandemia a princípio é algo novo em nosso meio para o nosso povo principalmente o povo simples e eu estou vindo de uma realidade do interior da paróquia de São Miguel Arcanjo cidade Miguel Alves e lá como é que se deu tudo isto? O povo da cidade compreenderam de primeira mão como seria este tempo que nós estamos passando mas na zona rural quem já vivia isolado quem já vivia resguardado de tudo isso não foi tão difícil porém para nós em nossa missão nós padres na nossa missão foi um pouco doloroso porque enquanto aqui da cidade da zona urbana tinha os meios das redes sociais para receptar orações missas aqueles que estavam lá no interior como seria viver neste momento distante da casa de Deus distante dos seus ministros distante até mesmo dos seus parentes e amigos foi uma coisa que nós fomos aos pouco nos ajustando e se não por meio das redes sociais por uma caixinha escrita assinada um tecinho algo parecido o padre se fazia presente a vida daquele senhor daquela senhora daquela família lá naquela comunidade onde as redes sociais não conseguiam alcançar e assim nós fizemos e nos fazemos presente em meio a este povo e como sua avalia essas pessoas durante esse período de pandemia como elas conseguiram alimentar a fé mesmo não tendo essas redes sociais essa é uma pergunta assim muito interessante para podermos adentrar lá naqueles lugares onde não se tem redes sociais no meu programa na rádio pioneira eu tenho abordado nossos pais nos contaram eu conto a história do seu benedito o senhor que vive no interior de miguel alves aonde não tem água encanada onde não tem luz elétrica eu costumo dizer ele mora em um tabuleiro como foi que neste tempo de pandemia eu consegui atingir seu benedito pela fé que ele já professava por aquele meio que ele buscava viver a pandemia não diminuiu mas pelo contrário como vai nos dizer o profeta abacu que o justo viverá pela fé muitas famílias voltaram a ser família esposa em relação a esposa e vice-versa os filhos os amigos se abriram a um novo tempo em que as refeições a oração não era mais feita e esquecida talvez voltaram a ser prioridade na família e isso houve um crescimento desta família aqueles que estavam longe se fizeram mais perto aqueles que estavam perto se tornaram suportes para que todos aqueles que pudessem chegar se sentissem acolhidos esta é a grande dinâmica e a grande alegria que tivemos neste período de pandemia este trazer para perto e assim nas famílias onde as redes sociais não alcançavam pelo texto a leitura da palavra por um programa talvez na TV foi agregando foi congregando toda a família para este passo e um crescimento a mais na fé o belo de tudo isso e quais foram os principais aprendizados que o senhor pode tirar desse período se tornar mais próximo do povo mais acolhedor de cada questão cada um é cada um e não é o todo mas olhar para a realidade de cada um e eu costumo dizer assim como a patena aquele pratinho dourado que nós pomos a hóstia para receber o corpo de Cristo no altar é a vida de cada padre é a vida de cada homem de cada mulher que se dispõe a levar aos seus a palavra de Deus um conselho uma oração uma palavra de fé tudo isso se torna assim um meio eficaz de poder tocar o coração das pessoas tocar o coração de Deus nas pessoas e este tempo tem nos ajudado a ser mais ouvintes a ser mais presença a ser mais família a estar mais próximo de cada coração de cada pessoa que sofre e que muitas vezes não tendo palavra para suplicar a presença o sacerdote ao chegar ao mandar uma cartinha ao lembrar daquela família se torna-se como um meio assim um esteio que segura mesmo a fé de cada homem e de cada mulher e neste sentido nós somos convidados a ser presença do amor de Deus em cada família nada mais sendo aquilo que Deus é para nós nós já seremos tudo e em Deus e com Deus com o povo de Deus e de que forma a comunidade de fé pode contribuir com esse trabalho com essa missão do sacerdote rezando é a melhor forma é o melhor presente que nós podemos receber do povo do povo de Deus para você ter uma base numa coisa melhor do que você ouvido e simples de famílias pessoas humildes padre Deus te abençoe padre eu estou rezando pelo senhor padre eu lembrei do senhor em certo aspecto num momento de alegria padre eu desejei o senhor aqui nesta casa a comunidade ela vai ajudando o sacerdote neste ser presença o sacerdote sendo presença na vida da família e a família do povo de Deus sendo presença na vida do sacerdote sobretudo pela oração acolhendo em todas as suas virtudes sabendo que somos limitados e que temos as nossas querelas mas quando se ama a gente ama o todo e a partir do amor desta identidade nós vamos valorizando as virtudes e vamos deixando de lado aquilo que nos é sobrecarga principalmente as coisas que não nos levam a Deus e a comunidade ela pode nos ajudar a nós padres rezando para que nós possamos mesmo em meio a nossa fraqueza não pelos nossos méritos mas por aquele que nos chamou a uma vida consagrada a ser fiel a manter a nossa fidelidade a Jesus Cristo e o melhor presente é dizer a cada sacerdote estou rezando por você Deus abençoe sua vida então padre parabéns por esse dia e que Deus possa abençoar mais ainda a sua missão a sua caminhada como sacerdote muito obrigada por sua participação aqui no programa Joyce eu sou quem agradeço viu e como peço também a cada um daqueles que neste momento está nos assistindo reze pelo seu padre procure ser presença na vida do seu padre antes julgar amar aquele que Deus lhe enviou por isso assim neste dia em que celebramos o dia do padre vamos rezar uma ave maria por todos os padres a maria mãe do sacerdote para que assim como acolheu João aos pés da cruz como filho predileto assuma e receba cada sacerdote por isso eu sou quem agradeço pela oportunidade de poder falar de um dom de uma vocação tão bela que toca o céu que toca a cada coração feliz dia do padre para todos os irmãos no sacerdócio que Deus abençoe e guarde e agora no quadro testemunho vamos conferir o depoimento do padre Amadeu Matias que fala sobre a sua missão sacerdotal eu sou o padre Amadeu Matias tenho vivido este tempo de pandemia como um tempo de graça e também como um tempo no qual a graça de Deus tem me ajudado a enfrentar as frustrações próprias deste tempo como presbítero vivi no primeiro momento de março a setembro do ano passado na área pastoral São Paulo VI aqui no Porto do Centro Vila Firmino Filho e também Nossa Senhora das Candeias vivi aquele tempo em que a gente só podia ficar em casa e que eu pude fazer foi rezar da minha sala a Eucaristia todos os dias rezando pelos doentes e acolhendo os enlutados e vivendo esta experiência de muita solidariedade muito afeto depois vim aqui para a igreja de Fátima e já com as igrejas abertas e passei então a ter o atendimento diário aos paroquianos especialmente na escuta no acolhimento às suas necessidades e também a celebração dos sacramentos de tal modo o tempo do ponto de vista pessoal é o momento de cultivar mais a vida interior a vida da gente vale por aquilo que nosso Senhor constrói em nossa alma que ilumina que nos dá paz e também pastoralmente falando um tempo em que a gente não visita as pessoas mas a gente se sente profundamente solidário profundamente unido às suas necessidades e isso temos procurado viver com muito carinho e com muita alegria Deus é bom o tempo todo e ajuda a gente a superar as adversidades desejo a você que nos escuta tudo de bom e que a gente com a graça de Deus saiba-se superar e crescer justamente na vida interior que é onde é onde nós nos encontramos com Deus a razão de ser de nossa vida para que nós nos amemos uns aos outros e cuidemos da casa comum Confira agora as principais notícias da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja com a nossa repórter Joyce Fernanda Olá bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo já estão abertas as inscrições para a segunda convivência sacerdotal que será realizada nos dias 17 a 20 de agosto na cidade de Luiz Correia o momento tem como objetivo proporcionar a sacerdotes e religiosos que vivenciaram o encontro matrimonial mundial um momento de descontração e lazer mais informações você encontra no site da Arquidiocese de Teresina A Semana Nacional da Família terá início na próxima semana com uma missa a nível de Forania no dia 7 e terá o encerramento no dia 14 de agosto com a Processão das Famílias em Santa Cruz dos Milagres Este ano a semana traz como tema a alegria do amor nas famílias e o lema dá e recebe e alegra a ti mesmo Em novembro do ano passado a Arquidiocese de Teresina deu início a reforma da antiga Capela do Meduna atual Capela Universitária São Paulo VI na intenção de preservar sua história Vamos conferir agora uma matéria sobre o andamento da obra Já foram realizadas diversas campanhas de arrecadação de materiais de construção e verba para ajudar na reforma como rifas leilões além das doações feitas por fiéis e algumas instituições mas ainda falta muito para que tudo seja finalizado o engenheiro que está responsável pela obra conta como se encontrava a situação da igreja quando entraram no templo e o que já foi restaurado até o momento Quando a gente chegou estava bem deteriorada a situação tanto interna como externa muita pichação a gente tinha um altar completamente depredado tudo pichado como eu falei as portas quebradas as portas aqui que são todas em cedro muito antigas tem alguns entalhes nas portas e nós decidimos permanecer inclusive com essas portas elas estão sendo restauradas na parte interna o detalhe é o altar que a gente resolveu fazer tudo do zero a gente tirou todo o altar antigo que ele era numa pedra preta ficava uma coisa um pouco pesada a gente optou por fazer essa parede no formato de um arco pleno no final e bem como todo o presbitério foi alterado foi todo refeito do zero vocês podem ver que a gente ainda está trabalhando nele ficou por último por ser a parte mais cara da nossa reforma a fiação elétrica foi toda refeita também tinha sido toda roubada por causa do cobre o telhado estava muito deteriorado o madeiramento muitas peças foram trocadas telhas também está tudo inteiro agora tudo funcionando muitas mudanças foram realizadas durante esses meses de trabalho o templo vai contar com novos espaços como uma sala de reunião um presbitério a sacristia e mais dois banheiros para atender os fiéis fizemos um muro em torno a exigência do shopping bem como uma rampa de acesso essa rampa de acesso vai possibilitar a entrada das pessoas que devem estacionar no shopping e vir assistir a missa aqui assim que a igreja passar a funcionar a arquiteta da reforma relata como foi pensada a mudança visual do templo para que ele transmitisse algo que trouxesse mais leveza para as pessoas que frequentarem a capela o piso que é um piso lindo o piso da época que foi construída que é um ladrilho a gente deixou que é um piso bem característico aqui da capela procuramos também modificar as cores das paredes para trazer novamente essa leveza ao ambiente algumas portas foram retiradas já que as portas estavam bem destruídas tiramos algumas portas transformamos em oratórios para poder a gente aproveitar as peças e restaurar todas as outras que aqui existiam Beatriz fala ainda o que falta para que essa obra seja concluída A gente ainda não conseguiu pintar a área externa assim como também alguns acabamentos que precisam como as pias dos banheiros precisamos de alguns detalhes também de decoração e por aí vai são esses pequenos detalhes que são os mais caros que a gente deixou para o final da obra justamente porque a gente deixou que eram coisas que não são de uso imediato Foram realizadas algumas doações para a realização dessa obra como materiais de construção cimento argamassa tijolos além de doações em dinheiro e campanhas de arrecadação A reforma ainda não tem previsão para ser finalizada E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você Para mais informações acesse o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você Em Tuas Mãos Livraria Nova Aliança Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais Rua Olavo Bilac 1259 no centro Telefone 3221 6793 Faça-nos uma visita Em Tuas Mãos Confira agora as principais notícias das dioceses que fazem parte do Estado do Piauí no quadro Boletim do Regional Olá, bom dia! Acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do Estado do Piauí com mais um Boletim do Regional Dom Francisco de Assis Bispo da Diocese de Campo Maior completou 21 anos de ordenação sacerdotal no dia 22 de julho Desejamos que Deus continue conduzindo Dom Francisco para o bem a verdade e a fidelidade Dia 23 de julho Dom Edvalter Andrade Bispo Diocesano de Floriano participou da segunda edição da Feira da Agricultura Familiar O evento foi realizado no pátio da Catedral São Pedro de Alcântara em Floriano Dom Edvalter fez um momento de oração e bênção para todos os presentes em especial aos agricultores No período de 23 a 25 de julho na diocese de Parnaíba foi realizado o retiro espiritual de 17 candidatos ao diaconato permanente O encontro foi conduzido pelo diácono Ribamar Moraes e aconteceu no Centro de Treinamento Sagrada Família em Parnaíba A missa de ordenação dos novos diáconos será realizada no dia 10 de agosto dia de São Lourenço na paróquia de Fátima em Parnaíba Nos dias 23 e 24 de julho foi realizado o mutirão de comunicação 2021 que é o maior encontro de comunicação eclesial do país No evento Dom Edilson Nobre Bispo da Diocese de Oeiras Bispo Reverencial da Comunicação do Regional Nordeste 4 e membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB fez o anúncio dos finalistas de cada categoria dos prêmios de comunicação da CNBB Os premiados de cada categoria você confere no site pascombrasil.org.br Próximo dia 5 de agosto tem início a festa de Nossa Senhora da Vitória que é padroeira da paróquia da cidade da Diocese de Oeiras e do Estado do Piauí O festejo tem como tema Mãe da Vitória e São José Compadecei-vos de vossos filhos As missas novenas serão às 7 horas da noite e podem ser acompanhadas pelas mídias sociais da paróquia A festa segue até o dia 15 de agosto dia em que se celebra a solenidade de Assunção de Nossa Senhora A programação completa você confere no site dioceseadeoeiras.org Essas e outras informações você acompanha no site cnbne4.org.br Por hoje é só até o próximo Boletim do Regional Neste mês de agosto o quadro Vocação Saúde Corpo e Mente está de volta Vamos conhecer algumas atividades praticadas por nossos padres para se manterem saudáveis e preparados para a missão Hoje vamos conhecer a relação do padre Neto Rego com a atividade física A atividade física é de extrema importância para obter uma vida mais saudável estando diretamente associada ao bom desempenho do corpo e da mente que podem ser realizadas por todas as faixas etárias evitando o desenvolvimento de doenças cardiovasculares diabetes dentre outras Existem muitos tipos de atividades físicas e a corrida é um exemplo bastante eficaz contra essas doenças Outra modalidade que também ajuda é o treino funcional que melhora as habilidades de realizar as tarefas do dia a dia E quem começou ou a realizar essas atividades físicas foi o padre Neto Rego que há mais ou menos quatro meses busca melhorar a sua qualidade de vida Padre, muito obrigada por estar disponibilizando esse tempo para estar conversando com a gente Para mim é um prazer estar aqui no programa Em Tuas Mãos mais uma vez e abraçar todos os telespectadores da nossa arquidiocese todo o estado do Piauí e aonde o programa Em Tuas Mãos chega Então padre o que foi que lhe motivou a estar praticando essas atividades físicas? Primeiro foi o cansaço e depois foi orientação médica eu fui fazer uma bateria de exames e os meus médicos me aconselharam para eu ter uma vida mais saudável que eu tinha agora que fazer atividades físicas estava muito parado só fazia as atividades mesmo normais e eles me orientaram para eu de fato acelerar buscar o meu corpo era uma máquina e era uma máquina que estava parada e eu precisava fazer com que através das atividades físicas eu recuperasse mais a minha saúde Uma outra modalidade que o padre também realiza é a hidroginástica onde são realizados exercícios aeróbicos dentro da água que estimulam a perca de peso fortalecimento dos músculos e melhora da circulação sanguínea O padre fala o que mudou na sua vida após iniciar essas atividades Primeiro foi a questão da resistência que antes eu sentia muito cansaço como eu dormia pouco tinha muita insônia então eu já ia para minhas atividades cotidianas já com cansaço assim inexplicável e também melhorou a questão também de à noite eu poder quando eu chego no quarto já não demoro mais tanto dormir eu já encontro logo o sono e acordo no outro dia bem disposto para minhas atividades também melhorou a questão das pernas que antes tinham problema de circulação do sangue e também tinha inchaço das pernas retenção de líquido que hoje também não tem mais O padre Neto que atualmente se encontra na igreja de Nossa Senhora das Candeias revela também como a execução dessas atividades melhorou na sua missão enquanto sacerdote Eu estou me sentindo melhor mesmo após o dia podemos dizer assim teoricamente seria o dia mais puxado para a gente no exercício do ministério que é no domingo que eu celebro quatro missas tem às vezes batizado ainda reuniões que é um dia mais difícil é um dia que a gente passa de fato mais em pé então mesmo no domingo eu tenho chegado em casa já não com aquele cansaço extremo e tenho conseguido dormir bem geralmente o que acontecia na segunda-feira que era o dia da minha folga eu não tinha nem disposição de sair de casa porque eu estava tão cansado que eu passava praticamente o dia todo deitado hoje não na segunda-feira eu saio para interagir visito meus pais vou na casa de outra pessoa me proponho a fazer outras atividades às vezes até visitar alguém que tem necessidade e antes e antes não antes eu ficava em casa e sempre muito cansado sempre muito e sem contar os piques de pressão que eu tinha que também sumiram hoje eu não tenho mais tenho tido uma saúde mais uma saúde que tem me ajudado a ser uma pessoa com a vida melhor nesses quatro meses de exercícios o sacerdote já perdeu seis quilos além de melhorar consideravelmente sua saúde física e mental a personal que o acompanha fala sobre a necessidade dessas atividades físicas para as pessoas de modo geral a atividade melhora o condicionamento físico a flexibilidade a resistência e a saúde em si Cleia conta também sobre o acompanhamento que vem dando ao padre e sobre a evolução que ele teve durante esse período quando a gente iniciou ele tinha um pouco de dificuldade nos exercícios na questão da resistência da respiração e aos poucos ele foi melhorando hoje eu já posso dizer que ele já está uns 50% do que ele estava bem melhor e a junção desses três exercícios proporcionou ao padre uma forma de viver melhor com qualidade de vida em que ele consegue realizar com mais desempenho suas funções sacerdotais atendendo aos fiéis com mais dedicação disposição e alegria lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa em tuas mãos está disponível em nosso canal no youtube não se esqueça de curtir comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar e além disso de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã você confere o programa em tuas mãos no rádio na rádio pioneira de teresina 88.7 agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem um quadro dicas da fé para você em tuas mãos livraria nova aliança aqui você encontra livros imagens artigos religiosos arte sacra objetos litúrgicos e muito mais com olavo bilac 1259 no centro telefone 3221 6793 faça-nos uma visita em tuas mãos confira agora nossa dica de leitura para este domingo no quadro dicas da fé que é um oferecimento da livraria nova aliança livraria nova aliança aqui você encontra livros imagens artigos religiosos arte sacra objetos litúrgicos e muito mais com olavo bilac 1259 no centro telefone 3221 6793 faça-nos uma visita e no nosso primeiro dicas da fé do mês de agosto mês das vocações a nossa dica da fé para você é o livro vocação um desafio de amor da editora canção nova esta obra irá nos despertar para a nossa vocação aquela designada pelo senhor pois a cada um cabe por meio do discernimento do espírito acolher a sua vocação nesta terra nestas páginas Monsenhor Jonas nos auxilia a enxergar e a realizar com êxito a tarefa a nós entregue além de elucidar com o seu próprio testemunho as maravilhas que o senhor realiza na vida daqueles que são chamados em Cristo que tenhamos sabedoria para cumprir essa missão de amor e esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você a customização de imagens é um trabalho realizado pela Priscila Macedo ela que é nossa artista da fé de hoje a artesã Priscila despertou para a produção da arte sacra há quase quatro anos após um pedido de amparo feito por sua irmã que já se dedicava a outro tipo de artesanato mas que também sabia customizar santos então por mais que quisesse recusar Priscila mesmo sem ter nenhuma experiência decidiu ajudá-la gostou desse trabalho e não parou mais ela estava muito ocupada porque além ela fazia arte santeira e produzia cartonagem e ela tinha um casamento e essa santa iria para esse casamento também junto com as caixas e ela estava sem tempo ela me pediu uma ajuda e eu disse que não sabia fazer ela pediu para sentar do lado dela e que ia me ensinar e eu aprendi assim ela sentada do meu lado e me dando as dicas de como fazer tudo muito rápido e eu consegui fazer me interessei achei bonito o produto final e começou assim aí postamos no Instagram e começou a divulgação vários amigos postaram vários familiares após a grande repercussão das peças religiosas nas redes sociais os pedidos não paravam de chegar e cada vez mais a artista foi pesquisando sobre os santos e se especializando nessa arte vendo que assim poderia transformar essa vocação em seu trabalho fixo depois da primeira peça eu despertou meu interesse maior e eu vi que muitas pessoas muita gente tinha interesse também de ter uma peça diferente em casa uma arte santeira diferenciada porque nós trabalhamos com pérolas com decopagem com tintas com envelhecimento a gente costumiza estiliza a peça de acordo com o interesse de cada cliente e assim despertou minha curiosidade a artesã vem de família católica e desde cedo é assídua na igreja participando todos os domingos da santa missa e de grupos religiosos atualmente ela é paroquiana da igreja São Cristóvão todo domingo meu pai e minha mãe levavam nós três para a igreja começamos na Nossa Senhora de Fátima meus pais inclusive participam fazem parte do encontro de casais do grupo de casais de lá da Nossa Senhora de Fátima e eu continuei indo mas aí quando minhas amigas iam para outra igreja eu ia mas todo domingo indo para a missa era todo domingo todo domingo aí comecei a frequentar o JÁ que é os Jovens Adoradores do Rei aí fui para para a Igreja do São Cristóvão do Padre Newton e todo domingo eu estava lá ou pela manhã ou à tarde né eu sempre gostava de ir pela manhã cedinho devido à pandemia Priscila acompanha as missas pelas redes sociais e reza o terço todos os dias em casa ela também é devota de Nossa Senhora da Conceição e tem a promessa de participar todos os anos da procissão da Santa junto da família meu pai e minha mãe a gente tem uma promessa de Picos Bocaina né que é uma cidade do interior de Teresina que a gente sempre vai no final do ano acompanhando a imagem da Nossa Senhora da Conceição da cidade de Picos a Bocaina e por sempre alimentar sua fé e produzir uma arte que é religiosa a artesã carrega consigo alguns testemunhos ela conta um que marcou sua trajetória durante esses quatro anos uma mãe de um amigo meu perdeu ele né e com isso eu presentei ela com uma imagem e ela disse que aquilo deu muita força pra ela uma imagem de Nossa Senhora de Fátima ela disse que ali ela conseguiu resgatar a fé dela e a voltar a ter forças Priscila revela como é realizar esse trabalho de evangelização através de suas peças em que se pode renovar a fé é gratificante quando a gente pega uma peça branca e termina o resultado final você olha e diz foi eu que fiz é muito bom eu acho lindo cada peça que eu faço eu digo pra minha irmã é a mais bonita aí eu faço outra não, essa é a mais bonita eu sempre acho uma mais bonita do que a outra porque é sempre diferente ela ressalta também que percebeu que nesse período da pandemia as pessoas se fortificaram ainda mais na fé pois as buscas pelos artigos religiosos aumentaram muito por mais que possa não parecer mas eu acho que muita gente se agarrou na fé porque a procura pra 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 eu fazer triplicou tinha dia que eu fazia entrega de 8 10 santos no dia né então eu acho que juntando com o momento que a gente tá vivendo isso ajuda muito as pessoas porque não é só uma imagem não representa só uma imagem representa uma devoção uma fé uma força que você pode ter ali o exemplo da artista mostra que através de uma ajuda que ela deu a sua irmã ela recebeu em troca a revelação de um dom que estava escondido e desta forma desenvolveu suas habilidades levando para as pessoas o amor de Deus através de suas peças confira agora o quadro palavra do pastor para este domingo meus amados e minhas amadas é pela misericórdia divina que entramos no mês de agosto o mês dedicado às vocações mas hoje é domingo é o dia do Senhor é o dia de vivermos um louvor na nossa comunidade é o dia também do aconchego familiar é o dia do repouso para restaurarmos as nossas forças e melhor servirmos a Deus durante toda a semana eu gostaria de trazer hoje apenas um versículo do evangelho deste domingo Jesus Cristo como nós sabemos estava vivendo aquele momento de muito trabalho de muitas viagens anunciando o evangelho do reino sobretudo na região da Galileia em volta do lago de Genezaré e ele se depara com uma grande multidão que andava sempre atrás dele mas de repente alguém lhe pergunta naquela multidão o que nós devemos fazer para viver o projeto de Deus para realizar a obra de Deus São João é quem registra isso e Jesus disse olha a obra de Deus é esta que vocês acreditem naquele que ele enviou que bonito meus amados e minhas amadas Jesus Cristo está a nos dizer que devemos ter fé acreditar no Filho Unigênito mandado ao mundo por Deus Pai mas o que é mesmo fé o que é mesmo acreditar eu gosto de dizer que a fé começa numa virtude tão simples e tão humana que é a virtude da confiança eu preciso confiar como base para poder ter fé eu não posso viver sem confiar nos outros o esposo confia na sua mulher a mulher confia no seu marido os pais confiam nos seus filhos os filhos confiam nos seus pais nós confiamos no nosso médico no padre que nos escuta em confissão pois é esta primeira virtude da confiança para chegarmos ao abandono e a fé e a fé é esta confiança plena total em Deus é um abandono nas mãos de Deus é um desaparecer para que Deus apareça em você para dizer que eu tenho fé eu preciso me entregar plenamente a Deus e ao seu projeto não é apenas uma questão de reza aqui e reza ali não a fé é abandono nas mãos de Deus acreditando que o amor de Deus não decepciona vamos pedir a Deus o dom da fé de acreditarmos plenamente do amor de Deus e nos abandonar a Ele muito obrigado e o programa em tuas mãos deste domingo vai ficando por aqui que neste mês de agosto nós possamos intensificar as nossas orações por todos aqueles e aquelas que são chamados para o serviço do reino que o Senhor conceda muitas e tantas vocações para o povo de Deus até o próximo domingo com mais um programa em tuas mãos para você vivemos contigo estamos unidos em tuas mãos em tuas mãos